O Código Brasileiro de Trânsito chegou à maioridade. Aos 18 anos, a legislação enfrenta o supercrescimento da frota de veículos no país e ainda a resistência de motoristas e pedestres em respeitar as regras. Mesmo assim, há o que comemorar. Em Porto Alegre, o número de vítimas fatais no trânsito caiu 30% no ano passado. Na capital, para cada dois habitantes, há um veículo circulando. Quem está no trânsito reclama, e muito. A maior parte é porque são muito nervosos, qualquer coisinha, se estresse e por nada, não é bem assim, né? Onde eu moro, na Benjamin, é um caos. A sinaleira leva muito tempo mesmo para o pedestre atravessar e bem rapidinho para nós. As pessoas não esperam abrir o sinal para o pedestre para atravessar a rua, estão colocando em risco a vida. O coro dos insatisfeitos se estende até o volante. É bem complicado, mas paciência, né? Tem que ser. Tem que ter paciência. Não tem hora, não tem qualquer hora e tudo trancado. É horrível. O pessoal não respeita também faixas de pedestre, o pessoal também não respeita muito a sinalização, o semáforo, né? Isso acaba atrapalhando um pouco, né? Se todo mundo fizer essa mesma coisa certinho, né? Mas não é todo mundo que segue as orientações corretas. A frota pode ter crescido 275% no país desde que o Código Brasileiro de Trânsito entrou em vigor. Mas esse vai e vem é comandado por gente e só reclamar não ajuda. Mesmo assim, o número de mortos e acidentes no Estado caiu 17% no ano passado em relação a 2014. Para o DETRAN, essa queda é o efeito de uma legislação voltada para fiscalizar e educar. Ele traz a questão da educação para o trânsito, que no nosso entender é a questão primordial do Código. O Código foi muito feliz em trazer logo no início, nos primeiros capítulos, a educação para o trânsito. Porque a educação para o trânsito é o que vai trazer essa cultura de saber compartilhar, conviver, porque o trânsito é troca. Em Porto Alegre, o número de vítimas fatais no trânsito caiu 30%. 141 pessoas morreram em 2014. No ano passado, foram 98 óbitos, segundo a IPTC. Mas continuamos repetindo erros. O excesso de velocidade, o uso de bebidas alcoólicas e a desatenção fazem parte da rotina de mortes. A gente tem que estar atento, porque em qualquer momento de descuido, a gente pode sim se tornar uma vítima de trânsito por causa de uma atitude equivocada. Como, por exemplo, vai lá atravessar a rua e daqui a pouco não olhou para os dois lados. Usando um telefone celular, usando um smartphone, daqui a pouco ingerindo alguma substância psicoativa que pode alterar a minha capacidade psicomotora, independente da minha forma de deslocamento. Então a gente tem que ter um conjunto de ações. Seja lá a questão de educação, a questão de engenharia e a própria fiscalização também.